Isso não são horas de aparecer Chorando, batendo na porta sem parar Já passa das três Procure algum santo pra te proteger Aqui tu não tens mais lugar Se queres saber Novo tempo chegou regendo meu coração Retumbando o tambor da minha revolução Bem que eu quis te lembrar, amor Mas fingias não me escutar Onde estavas, meu bem? Quando o meu canto calou Naquele pranto sem paz Transbordando e a dor entrustada na pedra Saiu pela boca do meu olhar Alagando o chão Inundando o sertão Mas na ilha que me abrigou A Bahia me deu um praz Pra correr no ar Vida me levar Me embalar de onde for Outro gesto de amor Tá bem longe do teu sabor O teu corpo é no meu cobertor Agora não é mais Não aquece meus olhos Teu olhar se cristalizou Encrustado na pedra e o meu cobertor Encrustado na pedra e guijais Junto ao teu calor Junto àquela flor Que um dia o amor regou No jardim dos tempos atrás Então vai em paz Então vai em paz Leva os teus sinais E não olhes pra trás Vai em paz Vai nesse canto é quebrando Alquimia de compositor Pra desatar Teu corpo do meu cobertor 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 Obrigado.